e é todo o ao vivo de verdade do do whatsapp do whatsapp eu sinto que eu poderia fumar muito mais do nada do nada alguém manda um recado aqui no meu subconsciente imita essa voz aí tava assistindo um vídeo do cebolinha da dubladora dele Angélica Santos a oficial a não é tudo não copia barata de tudo vocês descobriram que vocês trouxeram uma pessoa errada não mas você é uma versão chinesa de todos os dubladores sim já economiza pra caramba me contratar imagina tu fazer voiceover de rola ainda coisa da turma da Mônica animado rola novos episódios sim rola ela pode fazer todos os personagens ela não quer roubar o emprego da mina se eu emito quatro eu quero quatro vezes tá certo brincadeira mas não vou roubar o emprego de ninguém é mas ela pode criar um outro personagem pra ela ela emita muito bem ela tem tudo a ver com o universo e ia fazer uma boa ação promocional da animação quando saísse na internet seria massa Maurício de Souza Produções Maurício de Souza Produções pensa aí mas então por que que a desculpa que você ia falar ah eu tava falando que eu vi a Angélica fazendo a dublagem do cebolinha e falei ah acho que eu consigo aí imitei ficou uma merda eu falei ah vou melhorar isso daí aí comecei a comecei eu sozinha no quarto imagina a cena plano infalível plano infalível tentando parece outra pessoa cara sim parece que liga muda a chave né isso que o pessoal acha que fica mais nossa mano como muda a chave a do Google já lembra mesmo sabe eu acho é pior que a gente tava conversando eu falei nossa parece realmente eu não sei se a minha voz lembra o Google ou se eu imitei tanto que o meu timbre começou a ligar pode ser pode ser entendeu que assustador isso cara imagina daqui a pouco tu tá falando igual o cebolinha pra sempre pra sempre pra sempre aí eu falei meu vou começar a imitar comecei a imitar presta atenção cara eu comecei a imitar eu comecei a imitar a voz do Google porque sei lá eu tava andando eu tô tirando quem imita o Cebolinha né eu imita o Silvio Santos o Faustão ela imita o Cebolinha quem imita o Cebolinha e a voz do Google cantando ragatanga do Ruge uma coisa nada a ver isso é muito rando tá aí uma mescla acho que por isso que viralizou porque tipo a pessoa olhou e falou mano que é e foi isso aí eu comecei a imitar tá 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 tá